Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Alife Anar aqui no canal do Zang Então na última parte nós estávamos aqui brigando com o Skagg né, porque eles invadiram nosso monumento da lua Nós continuamos a caça aqui nos clãs de Skavings que faltam, o clã Shaxin ainda está vivo Mas se tudo der certo pegaremos eles agora aqui com o exército do Mateus, então vamos atacar aqui Pegamos eles em emboscada, eu vou lutar porque o exército do Mateus ainda não lutou uma batalha Mesmo sendo um exército fraco, só porque está difícil achar uma batalha boa para ele mesmo, então vamos lutar essa aqui Ok, não temos magia nesse exército, vai ser uma batalha relativamente rápida Então vamos colocar aqui três dragões de um lado Três dragões do outro, já que o Mateus também está num dragão Duas fantarias aqui, as outras três desse lado aqui Meus arqueiros fiquem aqui Meus outros arqueiros Pode espalhar aqui Irmãs de Avelorn aqui Tá, já arrumei todo mundo Começa, pausa Ainda não vamos ter nosso sopro, então vai cada um para um grupo aqui Vocês podem ir para cá, vem para cá Arqueiros é só atirar, nem preciso mandar você acertar ninguém Então vamos lá Vou pegar uma boa 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 para atirar quando eles correrem... Que zona, meu amigo! Bastantes arquivos fracos para eles invocarem a ratalhada e invocarem em cima das Irmãs de Avellore... Elas vão arregaçar aquela ratalhada... Provavelmente vou ter que atacar de novo, então nem adianta muito perseguir na real... Ué, esse aqui eu não cliquei para atacar não? Virava que eu tinha clicado todo mundo... Ainda bem que nem precisava... Pousa não, dá uma baforada nesse cara aqui... Vlau! É assim ele está lutando aglomerado, é difícil acertar baforado... Tá bom, a gente ataca eles de novo... Ok, vamos forçar a trabalhar aqui... Agora terminar de matar... Ah, eu tinha uma missão de matar esse cara... Nem lembrava... Agora eu vou só atacar o mesmo normal, resolução automática... Não tem porque lutar... Minha força foi destruída... Minha força foi destruída... Excelente, agora a gente vai vir aqui para esse templo de cara... E destruir esses orcs... Minha força foi destruída... Minha força foi destruída... Ahn... eu já coloquei aqui melhorar os dragões... Então... Vou colocar para cá agora... Vou colocar para cá agora... Para melhorar ainda mais... Então eu coloco o coração de fogo... Ok... É... Tem esses elfos negros aqui também... Falta destruir... Só que no momento eu tenho que usar meus exércitos... Para bater esquega aqui... Então vamos agora ver eles da Lara... Bater aqui no... Monumento da Lua... Vamos lutar... Porque a resolução automática está uma loucura... Bora lá... Ok... Começamos com 42 centros de magia... Está ótimo... Eles tem bastante enchimento renomado... Preocupante lá... Principalmente do Mamute e dos Guerreiros Femir... Que são bem fortes... Mas... Acho que a gente não vai ter problema... Para derrubar eles... Com o tanto de arqueiro que a gente tem aqui... Vou colocar aqui os... Protetores das Montanhas... Do lado da Guarda Marinha... Que acho mais provável o Mamute bater... Na Guarda Marinha do que... Nas laterais... Mestre Feitiço pode ficar aqui... A Lara fica aqui atrás para atirar... Minhas Carruagens... Fica aqui... Sombrehunts... Acho que eles não tem Cavalaria sem ser o Mamute... Então acho que eu vou colocar vocês aqui na frente... Para começar a incomodar eles já... Então... Todo mundo aqui... Eles não vêm para cima né... Então a gente nem vai precisar fazer nada... Tira o modo escaramuça... Só deixa o desses caras aqui... Derrubou os cães aqui... Porque eles não vêm para cima... Tá... Carruagem... Vamos passar para cá... Enquanto vocês vão atirando... A Lara... Assim que a gente pegar o alcance aqui... Tá... Acerta o cara ali... Mirando o Mamute... Mirando o Mamute... Mirando o Mamute... Mirando o Mamute... Mirando esses caras aqui... Vem pegar esses cães aqui... Vem pegar esses cães aqui... O Senhor deles já era... Nem tocou na gente... É... Talvez eu perca o meu sombre antes... Os lobos prenderam ele... De uma forma fenomenal... Os cães... 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 Eu tenho uma Mute aqui... Que é o dois de vento renavado... Carruagem... Tente sair daí... Agora vocês estão apanhando bastante... Eles estão apanhando... Os cães... Os cães... Os cães... Sim... Isso... Percebendo agora... Eu vou pegar esses aqui... Os cães... Os cães... São cães... Os cães... Eu pego a todos... O que é que é o Muteo... O Muteo... Os cães... Os cães... Os cães... Os cães... Eu não posso ser humus... Os cães... A gente procura desse lado aqui Vou chegar mais perto pra usar essa cena da discórdia, que daqui não vai dar pra usar em ninguém Vou botar essa galera pra correr, pegar outra infantaria, carruagens Pega essa galera aqui, é uma da discórdia, flechas na lateral aqui, então vou tentar flanquear a gente As cachorradas ali são de rendimento inomado, acho que não vai dar pra eu ganhar não De qualquer forma vou tentar mandar ali as carruagens Correram aqui Beleza, acho que eu só perdi meus sobre-hunts mesmo, mas eu recruto eles depois Ok, eu perdi 3 unidades, 2 sobre-hunts e um protetor aqui, mas eu vou tentar recrutar pelo global, se bem que os protetores não dá né Aí me complica um pouco Cruzado Mais sobre-hunts dá, vai demorar 3 turnos Os protetores da montanha, é bugado, eu não deixo recrutar pelo global Tem que botar alguém lá atrás só pra recrutar isso Foram 2 sobre-hunts, eu coloquei só 1 Aqui atrás não tem nenhum senhor, eu tenho um né, que veio colonizar aqui Deixa eu ver onde está cada um Carion, está lá embaixo Mateus A Lara E o Drill E o Drill está em Carion Então é você que vai lá O Drill Pode ir por mar mesmo Que é longe para um caramba Coloca esse daqui Homem da lua, vamos melhorar ele Carion, você não mexe ainda E estamos pertinho aqui de pegar esses elfos negros Então vamos pular para esse lado aqui E atacá-los no próximo turno Melhoria tipo voado, Harganeth Não é interessante melhorar não A Garonde até é porque aumenta minha renda Se bem que aqui não tem porto, não precisa construir isso Melhoria achar gráfico, tem um porto aqui também Nagrar Ordem pública não precisa Na verdade vai ser mais rápido se eu fizer isso aqui ó Na verdade vai ser mais rápido se eu fizer isso aqui ó Tchau Pega aqui um desse Estas águias aqui eu quero colocar em um exército não sei em qual ainda então vou deixar recrutado também Normalmente eu coloco no Drill O Drill Acho legal essas águias com os cara montado em cima com lança Que não tem isso nos outros elfos Tá Alifanar Eu lembro que a gente está esperando aqui o cerco né No próximo turno eles vão sofrer atrição No próximo turno a gente ataca Porque brincar com reis da turma não é fácil Porque falaram que eu só posso acabar a campanha depois que eu derrotar a facção de Numanas também Isso aí fica meio difícil né Mas... Vamos tentar Se eu não tivesse revelado Numanas antes Ou os meus vassalos Vocês nem teriam sugerido isso Mas... É porque eu estou com todos os meus exércitos aqui na lustra na real Porque apareceu tanto inimigo aqui Mas de boa A gente vai resolver a treta na lustra A gente vai pular lá pro outro lado Vamos atacar Numanas Tá Eles irem me atacar com um monte de exércitos aqui Sinceramente Tchau Se eu tenho a chance de matar todos os exércitos Por que que eu vou me matar né velho Ainda mais quando o cara tem 6 exércitos te esperando Eles estão subindo com exércitos de Numanas ali O que é bom Porque aí não tem nada pra me atacar aqui Só queria saber qual era ele que chegou aqui perto pra me atacar É o que estava aqui? Armadura do Dragão Quando o nobre de Caledor veste essa antiga armadura ornamentada A sorte e determinação dele duplicam Acho que a gente já sabe quem tem que usar essa armadura né Afinal o cara tem um exército montado em dragões Ataca aqui esse templo Não destruímos ainda a facção Onde eles tem cidade? Duas cidades Duas cidades Tlax E... Charrotec O Matheus vai pra lá depois Coloca aqui agora Deixa eu ver Isso aqui melhora a grande águia A Tchernanis só tem arqueira Exército dele né Então seria bom colocar aqui eu acho Arqueira, guarda marinha e irmã Javelorn Meu vizinho Como sempre né Preciso nem explicar o que já está acontecendo Tá vendo? Pegar essa cidade aqui Se construir um arite Só pra atacar Tempo de cara melhora Repara esse daqui Tempo de cara melhora Tchau Falta um turno pra recrutar águia aí né Você pode pegar uma dessa águia? Não, pode pegar várias Gostei ainda mais dessa unidade Calma aí Deixa eu ver o que que tem para fazer do cara Que eu posso trocar Já sei, esses três arqueiros Quero três águas Rapaz, vai ficar muito bonito Aguentei A leva quatro O máximo é quatro É de boa É uma unidade muito bonita Eu adoro as águas do Warhammer Eu me sinto jogando naquelas partes Do Senhor dos Anéis que os caras falam As águas, as águas estão chegando Aí eu me divirto Já vem a música das águas na cabeça Arganef Mano, vou melhorar só pra eu parar de falar Pra eu melhorar a cidade, porque fica difícil Vai ter que correr aqui agora Com a Lara, mesmo que eu fique sem um protetor Eu vou pra lá assim que terminar de recrutar esse aqui Senão eles vão voltar outro exército Vai voltar aquele Senhor do Mamute lá Porque ele já tá com imortalidade Ele é Senhor Leidardo também, então nem precisa de imortalidade Esses caras aqui só tem essa cidade agora Então a gente pode pegar essa área aqui e depois ir lá pegar outra também Se der tempo E essa área só dá pra chegar por mar Não tem um caminho por terra A gente vai ter que desembarcar aí E atacá-los Tá, Lifanar Você não foi movimentado ainda Porque você foi atacado Aqui em Zang Eu vou tirar esse aqui e botar uma guarnição Não cobra renda Tá, eles tem um exército aqui Quase cheio 14 unidades Se a gente pegar esses dados de Cambry e Planeta do Sal Vai dar um golpe doloroso Nas unidades que eles podem recrutar aí Então acho que eu vou pra Planeta do Sal agora Uma atacavada fenomenal pra andar Sei lá por que Tá, próximo turno eu alcance ali a Planeta do Sal Eu acho que só com a guarnição não vai ter problema nenhum pra gente bater O único problema é que eu não consigo fazer Cerco Porque eu não tenho nada que ataque as muralhas Mas enfim, passa o turno Lothurn tem um exército bom até aí Pra defender aquele exército de Numas Que tá subindo Mas tem essa galera aqui também, né Que tá em guerra com Avelorn Mas só Numas que tá forte Os vassalos daqui a pouco Trazem uma segunda leva de exército aí, espero Ah, nós estamos em guerra contínua também Vê o que tá acontecendo aqui Tá, eles tão subindo um exército aqui Cheio Provavelmente vão pegar a Zandrig E eu vou atacar meus vassalos Mas eu vou tentar reforçar a Zandrig da mesma forma Se eu conseguisse colocar uma muralha aqui E atrapalhar bastante eles Nossa, cheio de guarda da tumba Guarda da tumba arqueiro Que é esse aqui de um mod que eu tô usando Adiciono umas unidades aí Tipo, tem guerreira de Nerekara Adiciono guerreira de Nerekara de escudo E afins Nossa, tá travando legal Nossa, três turnos que eu gostei do Mariette, é sério isso? Parece até piada, né, mano? Caramba Três turnos, velho Que tipo de construção é essa? Tem um exército cheio pra lutar E todas as cidades aí tão assim Né, meu querido? Melhor a Albion Não quero gastar dinheiro com Albion, né, velho O que eu gostaria de gastar na real Vou fazer o seguinte Zandri, coloque aqui Deixa eu ver Anteus Pode ser o Anteus Anteus, você montará numa grande águia Você terá dedicação a Isha, por causa da reposição Coloque isso daqui Coloque isso daqui Coloque isso daqui Isso daqui Isso daqui Isso daqui Isso daqui Agora melhore suas habilidades de combate Ok No global agora vamos recrutar pra ele Mestre Espadachins Sei que provavelmente ele vai morrer daqui Um turno, ou dois Mas vamos tentar Uma colada mais 15 Taxa de reposição O resto eu já movimentei Tapa buraco com o arqueiro Já agrotou tudo Falta um turno Tá Mateus Matheus vai usar caminho subterrâneo Para a gente chegar ali na cidade dos orcs Decreto com esse, cobra tributo Agora a gente nem precisa usar barco Eu posso vir só até essa bonda aqui e pular pelo subterrâneo pro outro lado Eles não tem reserva nenhum aqui Isso é ótimo Só achei ridículo 3 turnos pra construir um ariat Normalmente o ariat que é o mais rápido ainda pra construir Será que é porque só tem arqueiro aí demora mais? Sei lá O negócio de construção de cerco do Warhammer é tão bugado que eu não me surpreenderia Crush A ironia é eu falar que a Leryl é minha crush Aí a gente pode relembrar aquela cena do Gingly no Senhor dos Anéis Que ele conhece a Galadriel Aí ela oferece um presente pra cada um Aí pergunta pra ele o que ele pediu, né? Aí ele Eu pedi um fio Dos seus longos cabelos loiros E ela me deu três É, eu com a Leryl Um anão e uma elfa De novo, eu pedi paz Até se você vinha atacar de novo aqui, né? Coordinação de alvos perdidos Significa que vocês pegaram? Espero que sim Vocês devastaram? Nossa, melhor ainda Boa, Caledor Boa, Príncipe Henrique Meu escravo É, dois turnos, velho Podia voltar lá e ajudar o cara Mas não, tem que ficar aqui esperando cerco, né? Vocês vão morrer aí, né? Vai lá, qualquer cidade de vocês derrubar deles aí Que tem a construção de equipamentos Já ajuda Eu vou perder isso Pior que Eu vou dar três turnos também pra recrutar Porque aqui é que eliminar adequado Demora mais É, eu vou perder o meu cidadão aqui Triste, meu não Não vou perder nada Tá tirando Na real, nem o meu cidadão é pra Pra destruir eles, então Espero aqui mesmo De boa O importante é a gente destruir a cidade Deixa eu cancelar as lírias deles Nossa, por um pixel Olha Vamos lá Provavelmente eles não querem atacar a cidade aqui com esses dois senhores Mas acho que dá pra defender mesmo assim Vamos ver Tá, você agora pode descer aqui, meu querido Vem trazer as águias Que as águias estão chegando Como eu já disse A Lara Desce aqui também Você vai pular pra ilha deles lá Bem ruim a reposição por aqui Tá, melhorar o Bion aí Pode botar tributo Que negócio tá de boa Fica menos doido Mas daqui a pouco a gente consegue estabilizar isso aí Acho que eu mexi todo mundo, né Um Karim eu já mexi Matheus já Lara também O Alifanar Tá fazendo o cerco lá Beleza É só o que estragou foi eu tiro o Stringer com essa facção aqui Senão ele estaria aqui ajudando a gente também Ele tava, né Mas Agora que essa facção tá atacando eles Vai ser meio difícil Estão saqueando a minha região Ficou bacana a foto aqui desse senhor, hein Esse aqui Só que eu não vi essa aparência nele Pode pegar a Isandre Não ligo Só pilhou ainda Melhor ainda pra mim Só que eu sei que você vai me atacar no próximo turno ali no Alifanar Aí eu vou destruir seu exército Tecnologia pesquisada Instinto de fogo Fogo é intrínseco à natureza da criatura Quanto mais quente, mais selvagem ela é Aumentou o ataque por barulho dos dragões A fênix e a força da arma É... Vamos colocar esse aqui Uma atenção reduzida para os dragões Pode reparar esse aí Porque dinheiro Não tem falta Aí velho Um turno ainda Que absurdo Olha, se eu quisesse construir mais uma toa E sete turnos Caraca, velho O que aconteceu com essa constante cerco? Acho que é isso mesmo Eu sou arqueiro horrível pra construir Cara, eu tô bem triste agora Vou demorar uma vida pra conquistar Enquanto eu faço uma arite Os caras montam um exército Bem interessante a guarnição de vocês, hein Vou botar uma toa só Provavelmente vão até me querer me atacar em campo aberto Com essa guarnição O que seria um problema pra mim Se eu tivesse com as minhas águias Eu sei que Sartos é nosso Então vem aqui montar o exército Já que não deixa a gente Ficar de boa aqui No próximo turno Definitivamente esse carinha aqui vai chegar perto Ela não tá mostrando um momento de campanha dele Mas eu tenho quase certeza que ele alcança aqui Esse aqui não vinha ainda, eu acho Vamos usar habilidade Mateus, coloque Velocidade, já que o gargão pode ficar mais rápido O que mais? Boa, Lara já mexi, né Então passemos o turno Eu sei que tem um cara saquei na minha província ali Tô falando bocejando O cara tá sem noção Tá gravando, tô falando bocejando Eu sei que tem um cara fazendo saque na minha província ali Mas tá de boa Vai ficar só nisso Tem muralha em tudo ali Pelo menos que eu me lembre Seria bom se a Lery eu estivesse lá ajudando também Abatendo em Numas Poxa, mas se tivesse o Ariete O que é o normal Mas tem um exército cheio Com um turno só de construção normal Estaria de boaça Pra pegar essas cidades dele Agora eles vão me atacar com esses três exércitos aqui Lá vem um Não era nem pra ter Planeta do Sal Mas Ah, esse aqui desistiu Então trouxeram o menorzinho Menorzinho nada O cara chegou lá em marcha Bom, então graças a esse bug do cerco Eu não vou lutar tudo isso aqui Porque é sem condições Os caras tem muito monstro Muita cavalaria Falta o anticarruagem que eles tem Por um exército meu Que é só de arqueiros Então não tem como enfrentar tudo isso aqui Em campo aberto Eu vou ecoar pra sair do alcance da guarnição Aí se eles quiserem me atacar de novo Ok, se não quiser eu pego Cada um aí emboscado depois Mesmo porque um deles vem em marcha Ah, ele conseguiu entrar na cidade Quero pra ter conseguido essa Planeta do Sal aí Faz dois turnos já Se não tivesse bugado esse negócio Mas enfim, né Warhammer, gente Um jogo que eu amo e odeio Na mesma proporção Por causa dos bugs Meu vizinho pra variar Só pra ajudar ainda mais no meu dia Vai ficar maravilhoso Estar aqui tocando essas músicas horríveis Que ele toca Eloquência mercantil Seus comerciantes estão mesmo se superando Eles seriam capazes de vender barba para não E ainda fazê-lo parecer um artigo de luxo Os seus navios estão transbordando de mercadorias exóticas E a arrecadação está batendo recordes O resultado dessa maestria mercantil É que a renda de comércio da facção aumentou Mais 25% Vem pra cá, Matheus Não vamos resolver essa aqui Porque senão eles vão Ganhar Porque a batalha está no meio a meio, né Então a gente espera aí Ver se o cerco acaba Ver se o suprimento deles acaba Tá, o que eu poderia fazer? Eu poderia atacar esse cara aqui sozinho Aí eu perdi um pouco do movimento de campanha Talvez esse aqui também Porque não adianta atacar nenhuma cidade Enquanto eu não puder Construir as coisas de cerco Você chega lá em um turno? Não Então vai em dois mesmo Provavelmente você chega Depois começar a montar um exército pra você Faz esse ritual aqui pra aumentar Nossa reposição Muita batalha acontecendo ao mesmo tempo Tá, eles deixaram toda essa parte Oeste aqui liberada Então meus vassalos conseguiram até devastar Uma cidade deles aqui O que é bom Zandiga ainda permanece com a gente Eu não sei se eu ataco aqui Algum exército deles Se eu pegar esse aqui Eu vou destruir algumas guardas da tumba só Não é nenhum monstro Eles vão poder recrutar tudo de novo Enquanto ele estiver em cidades Esse aqui é o maior problema Caledor vai morrer se ficar aqui Quatro exércitos Seria ótimo se vocês entrassem em guerra com Com Numa's agora, né? Mas vocês não podem ser convidados Se eu vier pegar a torre negra de arca Torre negra de arca Com certeza tem uma coisa de recrutamento aqui deles Tem, carruagens Tá, eu posso derrubar o negócio de carruagens E o de... É, achei que era o diabo Mas não, só carruagem mesmo Tá de boa, derrubou uma torre negra Mas atrapalha alguma coisa deles Enquanto eu não sei não atrapalhar o recrutamento deles Eles continuam sendo fortes Então não adianta você ficar destruindo os exércitos A gente não alcança ali ainda Então ir aqui pra perto Próximo torno a gente alcança Mesmo que eles já estão com o exército cheio ali, né? Aí serão 13 Mais o que está ali no exército Então já temos uma torre aqui, hein? Vou fazer mais uma só por garantia Já que eles não vão me atacar mesmo Melhor aqui Rex Fatal Vou levar o máximo Colando de roteio aqui Pode melhorar também Seria legal colocar essas águas na Eora Seria esses caras que eu vou montar aqui, eu acho Porque eles já estão montando uma águia, né? Mas até eu chegar lá Eu posso morrer pra tanta gente Nesse mar Então você que já devastou o que eu pedi Venha ajudar a devastar o Hayek agora Porque eles tem negócio de Ushitabe ali Essas aqui vai ser difícil de devastar, velho Tá muito forte essas cidades Eu já estou fazendo um milagre ali Atacando eles só com o Alifenar, né? Não sei nem por que eu estou insistindo nisso Já que só com o Alifenar é muito difícil Você bater em todo mundo Agora se fosse um exército da Bretonnia Cheio de cavaleiros Que derrubam alba monstro Como se fosse nada Aí, velho Pisava em todos os reis da tumba Mas Um exército só de arqueirinhos De alfos nobres Não ajuda muito Eu devia acelerar Ver o que vocês estão fazendo Mas eu esqueço Alguns de vocês estão voltando aqui pra recrutar Provavelmente Garimpeiros estão espalhando aqui Eu poderia fazer amizade com esses garimpeiros Talvez eles entrem em guerra com vocês da tumba também Já que não precisamos bater nos anões Tecnologia pesquisada Despertar dos anções Só se pode interromper a hibernação da mais antiga espécie Quando o perigo é urgente e palpável Tá, agora vamos colocar aqui Reposição de baixa Muito importante Então anões Que tal se a gente fizesse uma amizade aí Não quer, eles me odeiam Aceito cliente de preconceito com soberano Tá, acho que até eu construir aqui um arite Vocês não vão chegar aqui, né Espero Nossa, tá acabando muito com andar com o Alifanar Não sei porquê Ah, que legal Aqui demora só um turno pra construir Por que jogo? Me explique Por que eu fiquei curioso agora Deixa eu ver Planete do sal Que condição tem aqui? Coloca muralhas Ok, bacana Sal Bacana Aumenta a capacidade de exército Bacana Ahn Esse daqui Munição pra batalha com o de cerco Ok Não tem nada falando que demora pra eu construir os negócios em seis turnos aqui Mas tá bom Vamos fingir que nada aconteceu A Lara Pule para cá Vamos atacar aqui agora com duas torres de cerco Bora lá Ok, vamos atacar aqui por esse portão mesmo É, vamos colocar aqui É, vamos colocar aqui Uma torre aqui Uma torre aqui no meio Uma aqui Cadê a outra? Ah, tá junto aqui Aqui O resto da infantaria Espera aqui Na real Vou colocar o Carion E o nosso nobre Nas torres primeiro Depois o restante sobe Que aí você já chega lá em cima Arregaçando também Arqueiros esperem aqui Vocês esperem aqui Fênix pode ficar aqui Que você vai avançar também Tá Aguarda Fênix Tá aqui na torre Põe a torre aí Na verdade põe aqui Põe aqui Põe aqui Põe aqui Aí vocês vem Contornando aqui Colocando as escadas da lateral É, essa torre machuca um pouco Tá totalmente Level máximo Isso aqui Vamos para cima dos cristais negros Aqui com a Fênix Vamos espalhar aqui Para acertar essa galera Da muralha Erraram a magia aqui Do velho da escuridão Tem balistas lá no fundo Vamos lá pegar ela na real Sai daí Fênix Sai daí porque eu estou te focando muito É, eu perdi bastante vida Dos meus meus espadachinhos Até chegar lá Podia ter esperado a torre? Podia Acho que não valeu a pena não Fazer isso que eu fiz Mas ainda vai dar pra ganhar Tá de boa Perdi muita vida Era só ter esperado a torre Cristais negros Não é brincadeira Tá, vai lá pegar o lança-sedes agora Esses aqui conseguiram chegar Pelo menos Eles vão correr Eles vão correr E vão morrer Para as flechas É, vacilo meu Só queria lotar a muralha O mais rápido possível Os terríveis cavadeiros geredos Vindo aqui pegar Minha Fênix Eu preciso fazer essa torre Para atirar Sai daí Fênix Vocês subam aqui Vocês subam Aqui Os cavadeiros geredos Continuem de guarda Lá Então Vamos voltar aqui pra frente Tem uma guarda negra Por que está tão difícil Vai ajudar ali Que os arqueiros vão apanhar Para essa guarda negra Ainda mais porque a torre Já comeu a gente Vai se arrumando aí Na muralha Pelo menos Um lado Eu consegui arrumar Com arqueiros Já está bom Morre logo a guarda negra Que saco Estou perdendo muita vida Com vocês Aqui Arqueiros Posiciona logo Lá da alta ponta Mas Está me encomendo Essas setas Correu aqui Vou pegar um corsário Vou pegar esses carrascos Agora Não é a guarda São fraca Não Correram Agora Vamos ajudar lá Do outro lado Estão se posicionando As setas Vão morrer Vem brigar com a guarda negra Estão se posicionando Do outro lado É A guarda negra É OU A guarda negra Que vai voltar Mas eles vão sair Antes É OU Ia dar muito dano Se a gente Não pode acertar Marqueiros posicionados, só questão de tempo até todos morrerem no meio da cidade. Minha fênix correu, tem duas guarda-negras que entram para a gente. Minha fênix correu, que ordem? Agora eu venho! Vou perder minha fênix com as torres. Uma batalha bem difícil, ainda não consegui nem quebrar o portão com a minha cavalaria. Fica parada na frente da torre. Agora morreu. Ficou parada na frente da torre, manda fugir e fica parada quando volta? Serão longos turnos para recrutar tudo de volta. Sobe aqui agora, vem pegar essa outra guarda-negra enquanto a gente atira nessa de baixo. Só volta esses terríveis cavaleiros géridos, os lança-centos já eram. Até vocês podem conquistar o portão aqui, já que estão parados aqui. 10 segundos para usar minha fênix de novo. Acerta essa guarda-negra aqui, mano. Ok, vamos usar a fênix aqui agora. Agora pega. Não, pega nada, esse cara é muito esperto. Opa, pegou um pedaço, hein? Que ela fez uma diagonal ali igual o bispo no xadrez. Só isso aqui. Qual que está no portão? Demorou, mas foi. Mesma batalha já tendo acabado, né? Onde vocês estão indo, mano? Tá maluco. O portão já é nosso. Ufa! É uma batalha tensa aqui. Só exército de unidades level alto dos Elfos Negros. Mas essa era a última facção de Elfos Negros que tinha para a gente matar. O que é isso? Os caras repeliram a minha vestida? Os caras desistiram de um segundo? Nem cliquei em nada? Beleza, isso agora é parar aqui para recrutar tudo que eu perdi. Que não foi pouca coisa. Ok, a gente perdeu só minha espadachinha e a fênix azul ali, mas a gente vai recuperar elas já já. Armadura da Fortuna. Aqueles que vêm essa armadura da Fortuna parecem estar nas graças de Ranaldi. São capazes de já parar golpes de detalhes com a sorte. Tá, vamos aqui no global então recrutar o espadachim. No local a gente já pode recrutar aqui a fênix, que é ótimo. Que já tinha construção aqui, de graça. Quais as chances? Vamos colocar aqui... Este aqui. Vamos colocar uma forja também, para recrutar os espadachins aqui. Agora vocês estão sem cidades e vão ter que se matar em algum lugar. Provavelmente vocês vão se matar na minha cidade aqui que tem guarnição. Acho que aqui eu preciso bater em vocês. Espero. Porque se não vou ter que voltar ali para bater em vocês de novo. Vamos colocar aqui. Eu posso oferecer um assistente? A Lifenor já movimentei. Tá fazendo o ato ainda. Acho que já construiu né. Não, próximo ato. Tá, Matheus já movimentei né. Tá fazendo o cerco. Que eu falei que ia esperar eles atacarem Mas acho que é mais fácil atacar mesmo Então Vamos salvar aqui Porque tem uma rebelião de skates aqui Então não quero esperar muito Na verdade acho que dá tempo pra resolver É, só perdi um sentinela, se eu recupero Tá, agora sim a gente destruir eles Bom agressor, bom ataque requer guerreiros experientes E superioridade numérica Víboros azuis destruídos Na verdade era piqueiros Três piqueiros Ou era dois sentinelas e Três piqueiros Deu branco Acho que era dois sentinelas e três piqueiros Mas era dois piqueiros e três sentinelas Ah enfim, fica isso aí Melhor isso daqui Não tem dinheiro melhorar mais nada Depois eu vou bater nessa rebelião aqui E passo o turf Para pra pensar agora Nem devia ter salvado umas da mão Já não sei porque que eu salvei Acho que é só porque eu gosto do sapão gordo Desculpe Só vou até desaparecer com 47 exércitos atrás de mim Ah tá Mas essas tropas Eu não tenho nada contra vocês Bretonia Então Vocês podem até ser úteis aqui Ajudando a manter a paz na Lúcia comigo Tá, eles verem me atacar aqui No subterrâneo O que significa que a gente tem um lugar bem apertado Para se defender Então vamos lá Ok Vamos começar com 25 vezes de magia Tá ótimo Como eu sei que eles vão vir igual bestas desenfreadas de Norsk Vamos fazer aqui uma linha de Arceus Obviamente Vocês fiquem aqui Vocês fiquem aqui Vocês Atrás da guarda marinha Minha carruagem vai sair correndo lá para atrapalhar eles A Lara pode ficar aqui na frente Mestre de feitiços também pode ficar aqui Sombra errantes Fica aqui nesse lado A guarda marinha não fique em modo escaramuça E começa Vamos lá Vamos usar essa árvore aqui de cover Já que eles não podem andar para Depois dela Acho que eles não pegaram a regimenta enumada ainda Então só tem um mamute Dessa vez que é o senhor deles lá ainda Que é imortal Vamos começar a atirar flecha no Strosser Vem pra cá Vem pra cá E vai atrás deles Derruba o chefe solteador deles O maior problema que a gente tem aqui é ele Vem aqui bater nessa galera aqui Os Trolls Pera aí Vocês vêm brigar aqui com salteadores Vocês vêm ajudar aqui Vocês vêm brigar aqui O restante pode continuar atirando aí na galera aqui Dá tudo certo É, esses aqui são realmente enormes Caraca, uma multa deles deu um hit kill na... Esse senhor deles está absurdamente forte Eles não morreram Eles não morreram já ajuda muito Eles não morreram já ajuda muito Quem sabe agora finalmente conseguiu destruir essa vacção né Oh, vai ai E vai E vai Recurda ai carruagem Já vem atacar essa galera aqui Respeitando ordens Ancestors Para Ultuan Noyel Sem dúvida Para Asura Isso deve ser Cortar Uma vez que prevented Acabou.. só tem essa galera ali de trás agora O que sobrou? 5 Morreu Beleza, ainda bem que eles não conseguem recrutar nada de forte porque eles não conseguiriam ganhar não Um mamute já causou um estrago absurdo no exército Agora vou pegar aqueles caçadores lá de trás Esses aqui vão fugir já porque eles estão perto da linha Dezessete, Tepazer Os sombrajantes estão chegando e atirando flecha agora então talvez a gente possa eliminar mais um grupo Sem depender das carruagens Aqui Sete Fica seis eu confio Quatro Vem com esse grupo aqui Correr aqui porque os soldeadores mudaram de direção, se eles não tivessem mudado os sombrajantes tinham matado Até acelerar com o Tepercex aí que sobrou, só volta esses dois A gente perdeu só uma infantaria eu acho Vamos ver Vitória incontestável Ok, a gente perdeu duas unidades né A gente perdeu o mestre de feitiços, acho que na hora que ele voltou algum dos cachorros deve ter pegado ele aqui E uma guarda marinha Ah, e se fazer o que né Foi só ferido né, ele vai voltar Escudo encantado A frente de escudo mostra um guerreiro sendo abençoado por uma dama sem nome Seu portador ganha proteção desse selo, especialmente contra inimigos armados com projéteis Vai ter rebelião na terra dos mortos, onde que é isso? Ah é hein Zandri Tá, vamos derrubar aqui a torre negra Seu rei chama, é a guerra Parou a palhaçada de recrutar carruagens Não parou né, vocês vão conseguir recrutar ainda, mas com menos frequência Mas ainda tem esse brejo doente também que eu tenho que tacar aqui Eu vou para lá com o Mateus agora Princesa do Asso Não, coloca para a Lara aqui agora Escureça céu Vamos atacar aqui o que sobra do exército Não, eu quero atacar em emboscada Aí fica difícil Mas se não pegar a emboscada agora eu vou lutar Beleza, vamos lutar Infelizmente o jogo não quer me ajudar Os reforços deles vão nascer lá atrás Vamos nos esforçar já para bater nesse exército aqui antes que eles se juntem com o reforço Então vamos pegar aqui o máximo de alcance possível Aí, aqui já dá Então fica aqui mesmo Guarda marinha na frente de novo Arqueiros e irmãs de Avelar na trás Todos vocês sem motos caramuça Protetores das montanhas aqui A Lara na frente Tudo certo, vamos feliz Vamos para frente Carruagens Já está caindo magia aqui, acabou de começar Calma aí, pegadinha Pode tirar ali nos cães nos salteadores já Não vamos dar moleza não É preferível acertar os Trolls também Certo cara da magia aí também, aproveito que está tudo junto Vamos matar todo mundo A sua magia é forte Não é que nós Sim Ataque Vamos Vamos Trolls Persegue os Trolls aí que esses aqui não vão sobreviver não É muita flecha Aqui também já era Falta só a guarnição Príncipe da Valtor Acredito Defendimento da Força Ah, falta dois Trolls Um Ah, dois ainda? O outro só caiu? Mata logo com esses Trolls aí, minha Demora Fleta neles, atirem à vontade Dá até dó também Olha isso Coloquem seus óculos de sol para essas flechas Coloquem os salteadores Coloquem seus óculos de sol para as flechas Com isso a gente já elimina a guarnição e sempre precisa lutar em uma batalha murada Que ia ser mais difícil Mas boa parte da guarnição Sei que o vídeo é até maior do que eu esperava que fosse ficar Mas acontece Ficou preso no cavalo de minha mulher Tem 21 ainda, então pode continuar Então vocês podem vir todos aqui indo para a linha Vai que vocês conseguem matar alguma coisa ainda Ório, já falei como os elfos novos gostam dessa bolacha Toda hora é Ório Boa, a Creative Assembly ganhou algum patrocínio da empresa da bolacha Parece que ela gritando toda hora no segundo jogo Vai, tenta pegar esse aqui agora, vai Só 27, vamos lá Não vai dar tempo Oito Beleza Tentória acirrada Ok, vamos executar Ainda conseguiu fugir alguma unidade dele Os salteadores e os lobos Aqui a gente só terminou de matar agora E pronto A cidade que eles tinham Acho que mais forte era essa Escudo da Chaga Magnífico escudo estampado com uma serpente enrolada Portador recebe ainda mais proteção Vamos reforçar isso daqui É, infelizmente o negócio das montanhas anulis dá pra recrutar, como eu já falei Mas a gente perdeu aqui também O que que a gente perdeu aqui? Aqui tá faltando duas unidades Que um foi esse daqui O que que eu tinha de quatro que é de unidades aqui? Ah, uma espadachinha Mais feitiço, né? É, tá, agora vamos colocar aqui pra melhorar o tempo de recarga Quem falta mexer ainda, porque eu preciso encerrar essa parte Alifanar, já te mexer nessa parte Matheus, ainda não Então, Matheus, você vai atacar esse cara aqui? Como eles fugiram Não, não faço ideia Só pra que eu perca o movimento de campanha pra atacar eles de novo Ah, vamos fazer marcha agora até aqui o Brejo doente Pra gente distribuir Skag, finalmente Coloca a velocidade de Azurian Coloca aqui de novo, mais velocidade Ah, acho que não falta ninguém, né? O Anteus aqui Tá pra gente juntar umas unidades aqui, né? Então, recruta Dois desses pra gente poder fazer cerco direto Duas guardas Fênix O que que eu posso construir aqui pra Isso que vai deixar a gente recrutar Fênix Guarda dos Portões Seria interessante, mas não O que que deixa eu recrutar o Azagrad? É o Porto nível 5, né? Isso demoraria muito Melhor esse aqui, então Caramba, é 7.200 Não sei, não sei O que pegar Essas três condições eu já tenho Eu tenho que construir essa aqui de fantaria mesmo, né? Tem Rebelião Exandry De boa, não tem o que fazer As ilhas são nossas É só questão desses elfos se matar E adeus elfos negros pra sempre Eu tô fazendo uma votação, gente Pra fazer uma dominação mundial Em um live Minha galera sempre pede pra fazer uma dominação mundial Então eu fiz lá uma votação O link tá lá no Discord Então entrem aí no Discord do canal E pelo link da descrição Lá na parte de avisos Vocês vão visualizar lá O link pra votação Pra escolher qual tipo de facção Vocês querem que eu faça a invasão Eu vou deixar primeiro um tempo Pra galera escolher o tipo E depois eu vou lançar Os senhores dessa facção Porque senão ia passar de 30 opções E não ia dar pra botar no site lá Que não dá pra burlar Pra votar várias vezes Então entrem lá pra votar Vai voltar a facção Vai voltar a facção da Irmandade de Necrarca Bom que talvez elas brinquem com o Numbas também Cais invisíveis foram destruídos Tecnologia pesquisada Um gento da cura Dor desapareça Não a tolerarei mais Comentou a reposição de baixo Deixa eu só deixar pesquisando outra aqui já Pra não esquecer quando eu começar da outra vez Tempo de condução menos 1 Seria interessante Já que a gente pega várias cidades Agora que é inadequado Bom gente Eu vou encerrar essa parte por aqui Porque o vídeo já está enorme Então se você gostou Deixa o seu like aí embaixo Compartilha o vídeo com os amigos Se inscreva no canal Se você ainda não estiver inscrito Vejo vocês na próxima parte Da campanha do Alife Anar E tchau